É preciso chamar a macro-história para dançar Vivemos fenômeno inusitado neste novo milênio Veja bem Mudanças de mídia são fenômenos macro-históricos Ocorrem em ciclos seculares ou milenares A chegada da oralidade a 70 mil anos Da escrita a 8 mil Da prensa a 550 E agora do digital Alterações de mídia, entretanto Seguiam mais ou menos certa lógica Mudança secular, consequência secular Mudança milenar, consequência milenar No passado, os impactos dos efeitos das mudanças de mídia Não afetavam tão fortemente como agora a micro-história Hoje, mudanças de tamanha envergadura Têm sido capaz de estimular alterações visíveis e disruptivas Em anos ou décadas Isso tem dificultado tremendamente a vida dos estrategistas de plantão Vejamos a realidade O ser humano, de maneira geral, como é natural Vive na hiper-micro-história Intoxicado de acontecimentos cotidianos As áreas de inteligência competitiva ou estratégica das organizações Se habituaram a cenário mais ou menos incremental E tendem, por causa disso, ao tático operacional E as poucas organizações que se dedicam ao estratégico de médio ou longo prazo Não têm no repertório a análise midiática macro-histórica Pois nunca foi necessário Vivemos assim, profunda e ainda não diagnosticada Crise de análise preditiva A antropologia cognitiva Estudo das mudanças de mídia na macro-história Passa a ser ferramenta teórica fundamental Para todos os profissionais que querem compreender melhor o futuro Podemos dizer, por fim Que um estrategista não vai entender jamais o novo milênio Se não convidar a macro-história para dançar Meu nome é Carlos Nepomuceno E este é o meu canal